O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo. Junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas, Tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz, Usei-lo por tua casa, me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus, Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu, Destruí este templo e em três dias o levantarei. Os judeus disseram, Quarenta e seis anos foram precisos para a construção deste santuário E tu o levantarás em três dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, Os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito E acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação Glória a vós, Senhor. O zelo pela tua casa me consumirá. Amados irmãos e irmãs, Tendo a graça de hoje celebrar a Basílica Lateranense, A Basílica de São João de Latrão, Não é aquela igreja principal de Roma, A Basílica de São Pedro, Mas é aquela outra basílica na qual o Papa lá Preside a Igreja de Roma, Na qual ele também é o Bispo de Roma. Qual a importância de se celebrar uma igreja, Se fazer uma festa, Porque é isso que fazemos hoje, Para lembrar ou recordar uma igreja. Igreja por igreja não é nada. Mas igreja como lugar da morada de Deus, Ela é tudo. Ela tem o lugar por excelência da presença de Deus. As pessoas vão, Ou pelo menos deveriam ir a uma igreja, Para se encontrar com Deus. Para prestar culto a Deus. Para entrar em comunhão com Deus. Para que essa comunhão com Deus, Ela seja cada vez mais plena. Quando se lembra de igreja, A primeira coisa que vem à nossa cabeça, É óbvio que é Deus, Nosso Senhor. E vocês vejam o próprio zelo que Jesus tem para com o templo. Porque os judeus perderam o zelo para com o templo, E por isso os judeus também perderam o templo. E nós perdemos os templos, E os templos para nós, Não se tornam mais lugar de encontro com Deus, Quando nós não temos zelo, Não temos amor, Não temos cuidado para com os nossos templos, Para com as nossas igrejas. Da menor capelinha, Que possa ter uma vila, Que possa ter uma zona rural, A uma grande basílica, Como essa basílica de São João de Latrão, Todos os lugares são lugares santificados. Lugar onde se tem que ter o maior respeito, Zelo, cuidado, Porque é o lugar da presença de Deus. E os primeiros, Que precisam aprender, São os nossos filhos. Um bom judeu, A primeira coisa que ele ensina para o seu filho, É como é que ele deve se dirigir à sinagoga, Como é que ele deve se comportar naquele lugar. Nós não temos só que levar, Os nossos filhos para a igreja. Não. Nós temos que primeiro mostrar para os nossos filhos, O que acontece em uma igreja, E por que uma igreja é importante. Porque desculpa, Senão ele não vai entender, O que está se fazendo neste lugar. Parece que a igreja ficou em um lugar assim, Tão comum para nós, Que muitas vezes a igreja perde, O ar da graça que ela contém. E isso tira Jesus do sério. Vocês estão vendo que Jesus, Misericordioso, bondoso, amoroso, Como sempre foi, Ele está fora de si, No bom sentido da palavra, Porque o zelo que ele tem pela casa de Deus, É maior do que tudo. Quando ele chega a Jerusalém, E vê o que estão fazendo na casa de Deus, Ali no templo, Um lugar de comércio, Um lugar de bagunça, Ou seja o que for, Ele mesmo toma a medida de expulsar do templo, Aqueles que estão fazendo ali, A bagunça que estão fazendo. Desculpa, A igreja é o lugar de acolher, A igreja é o lugar de Deus nos abraçar, Mas ao mesmo tempo, Nós precisamos tirar da igreja, Aquilo que não se deve fazer numa igreja, Aquilo que atrapalha as pessoas, Se encontrarem com Deus. Não crie o péssimo costume, Costume de fato, Não só errado, Mas até agressivo, De você ir para uma igreja, De ir para uma missa, A missa não começa, E a pessoa começa aquele bate-papo sem fim, Zup, 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 Conversando com a pessoa do lado, E a inquietação é maior, Como a pessoa também não vive sem prestar culto ao seu celular, Quando não é conversando, É o tempo inteiro, Tu, 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 tu. Desculpa. Você veio para a igreja, Foi para falar com Deus. Que o padre atrave uma hora para chegar, Não estou dizendo que é certo o padre atrasar, Mas que tempo, Que graça você tem para se encontrar, Para falar com Deus, Mas nós não conseguimos mais isto. Parece que a inquietação é maior, Parece que a perturbação interior é maior, e as pessoas não conseguem fazer silêncio numa igreja. A coisa mais perturbadora que se pode ter na casa de Deus são os inquietos e os barulhentos. É tão inquietante, é tão perturbante como os comerciantes que Jesus está expulsando do templo. Porque você não está só expulsando a graça de Deus em você, como você está também atrapalhando os outros para que se encontrem com Deus. Mas, infelizmente, há pessoas que não se enxergam. E porque as pessoas não se enxergam, elas também não permitem os outros enxergarem a graça de Deus. A pessoa está ali mesmo para perturbar e ela não se toca que ela é perturbante. Não é falta de educação, não. Não é mesmo, é zelo. Você viu alguém conversando na igreja? É um dever seu pedir silêncio. A pessoa fica com cara fechada, não tem problema. É melhor ela com cara fechada do que o seu coração se fechar. Não tem problema. Se ela não aprendeu, ela precisa aprender. Mas casa de Deus é lugar de oração. E isso vai até das nossas próprias vaidades. Eu acho muito bom que as pessoas se arrumem mesmo para ir a uma igreja, para ir ao templo, para ir ao culto. Mas, por favor, não exagere. Mas, por favor, não queira chamar mais atenção para si, para a sua roupa, para o seu cabelo, para a sua vaidade, do que para nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia, eu conversei com o rabino, perguntei para ele, por que é que as mulheres, as igrejas de vocês, têm que usar o véu para poder entrar na sinagoga? Porque, para nós, a única cabeça que importa é a cabeça de Deus nos conduzindo. Quando cobrimos nossa cabeça, nós não queremos que nossa cabeça esteja em nenhum outro lugar. Está aí nossas freirinhas muito lindas de véu na cabeça. Não estou aqui fazendo propaganda e pedindo para as mulheres o ozável, não, viu? Continue assim. Agora, eu só não espero que você faça da sua cabeça uma árvore de Natal. Ou seja lá o que for. Que você não seja realmente aquela que, da cabeça até a ponta dos pés, chame mais atenção para si do que para outra coisa. Eu acho que você sabe o que é modéstia. E não preciso dar aula de modéstia para você na forma de você vestir-se, na maneira de você se colocar. Se a pessoa não sabe o que é chamar atenção, peça ajuda para alguém te dizer o que é isto. Mas, se eu vou na casa de Deus, o centro das atenções tem que ser Deus, não pode ser eu. Inclusive com o perfume que você usa, né? Ou tem perfume que fede demais, ou tem perfume que cheira demais. Tanto um como o outro faz mal. Faz ou não faz? Óbvio que faz. Atrapalha os outros. Se você nunca reparou, peça então alguém para reparar para você. Mas, saiba ter modéstia até no perfume que você usa. O que eu estou dizendo, gente, é que a gente tem que prestar atenção que uma vez que eu vou na casa de Deus, os outros também irão. E eu não posso, de forma nenhuma, permitir que a minha presença na casa de Deus atrapalhe os outros que irão ali. Vá como você é, com aquilo que você tem, mas que você saiba se comportar de uma forma digna no lugar que merece a dignidade que é. Eu acho que as nossas igrejas tem que estar repleta de nossas crianças. Porque a casa de Deus é a casa para todos. Desde o momento em que a mãe concebe a criança no seu ventre, até que a criança nasça, tem que se trazer ela para a igreja. Mas o que me chama a atenção é que muitas vezes quem dá mais trabalho nas igrejas é a mãe das crianças do que as próprias crianças. Porque é normal que criança chore, é normal que criança fique inquieta. Agora, quando a criança chora, ou quando a criança fica inquieta, e a mãe não se toca que a criança está inquieta, que ela está chorando, e ela não é nem capaz de levantar para ir lá no fundo com a sua igreja, é sinal de que essa mãe não se toca. É que todo mundo tem que dar atenção para a sua criança que está chorando. Não, é você que é mãe que tem que dar atenção para ela. A criança anda de uma ponta, a outra da igreja. Todo mundo, que bonitinho, que lindinho. Pronto, acabou a missa. Porque o centro não é mais quem? Não é mais Deus. É a criança que anda para lá e para cá. E a mãe fica assim, olha lá, olha lá, meu filhinho. Olha lá, olha lá, meu filhinho. Não, desculpa, eu acho lindo nossas crianças. E quero que as nossas igrejas estejam cheias delas. Mas nós precisamos cuidar de nossas crianças na casa onde Deus, para que elas saibam o que é o quê? Casa de Deus e lugar de oração. Eu tenho que dizer para você que nós não podemos transformar nossas igrejas em parques de diversão. Com muita clareza, eu tenho que dizer que você não tem que trazer brinquedo para dentro da igreja. ensine sua criança de outra forma, de outro jeito. Mas se você se acostuma mal, se você pega brinquedo e põe ela lá no fundo para brincar, não, não é o lugar certo. Eu prefiro que você fique até lá fora, mas mesmo lá fora é ruim, porque está na frente da igreja. Não, fique em casa, então. Mas se você venha, venha mesmo. Mas não traga brinquedos, porque a casa de Deus não é lugar para fazer brinquedos. Ah, eu tenho que trazer a minha alimentação. Então, alimente sua criança lá fora. Porque um pão que se puxa dentro de uma igreja, o cheiro do pão é para todos. Tem que mamar, tem que fazer. Não tem problema nenhum, mamãe. Mas faça isso com zelo. Tem um lugar próprio para fazer, você pode sair, você pode se levantar. Deus vai estar te abençoando da mesma maneira. Você não pode ser aquela mulher sem discernimento. que você puxa a comida para todo mundo ver a comida, que você dá o pão para a criança. Não, se ela está com fome, sai lá para fora e alimenta a sua criança. Dá o pãozinho que ela tem que comer. Ela tem que comer a cada meia hora, não sei. Se ela não pode esperar uma hora, não tem problema. Essa parte já não é o padre que entende. Mas da casa de Deus eu preciso entender. E eu preciso dizer a você que na casa de Deus nós temos que ter o zelo que se precisa ter. Eu não estou falando daqui somente do santuário do Pai das Misericórdias. Eu estou falando lá da capelinha que você vai participar. Não é porque a capelinha lá é pequenininha, lá tem pessoas bagunceiras, ninguém presta atenção, que agora você também vai entrar na onda. Eu tenho que dizer a você que assim como Jesus teve zelo pela sua casa, e o zelo foi grande, ele saiu do sério, desculpe, eu ainda não saí do sério, estou dentro do sério ainda. Mas eu preciso dizer a você que nós precisamos ter muito zelo para com a casa de Deus. Nós estamos nas épocas, na época das fotografias, dos selfies, e todas essas coisas que nós vemos. a pessoa é capaz de entrar na igreja, tirar cem fotografias, e às vezes não reza um Pai Nosso. Tomara que queime todas as fotos. Porque eu não sei para que tanta foto e oração nenhuma. Ai, manda foto para todo mundo. Não, as pessoas não precisam de foto sua, elas precisam das suas orações. É que você reze por elas. O que você precisa, sobretudo se você tira muito foto, é porque a sua imagem deve estar muito ruim, e só pode. Está precisando rezar mais, meu filho e minha querida filha. Quando você chega nessas igrejas históricas, e aqui eu digo, inclusive, da Basílica de São João de Latrão, que nós celebramos hoje, o que as pessoas menos fazem nessas igrejas é rezarem. Você sabe disso. Elas até vão lá, talvez reza um Pai Nosso para dizer que não rezou, mas a preocupação que todo mundo tem é com o quê? Tirar fotos. Fotos e fotos. Foto não leva ninguém para o céu. Foto não salva a sua casa. Fotografia não salva a sua família. Se você vai a uma igreja, aprenda que lá é lugar para rezar. É lugar para se encontrar com Deus. Se você não consegue, de jeito nenhum, tem algum bichinho que te cutuca muito, te perturba muito, se você não consegue mesmo fazer silêncio em igreja, saia, em nome de Jesus. Levanta, vai no mercado, onde você quiser. Mas, por favor, não fique na igreja se perturbando, nem para perturbar os outros. Se você não consegue ficar muito tempo sem prestar culto ao seu celular, pega ele e vai cultuar ele lá na montanha. Mas na casa de Deus, não. Aqui é casa de oração. Uma vez que você entrou, a porta santa não é só uma porta simbólica. Todas as igrejas têm sua porta como lugar de entrada para encontro com Deus. Entrou, deixa o mundo lá fora. Agora, se o mundo ainda está dentro de esse pé, Senhor, tira. Porque o mundão está todo dentro de mim. Tira esse mundão. E faça da casa de Deus o seu lugar de encontro com o Senhor. CançãoNovaPlay.com Assine já!